Se ele canta aqui, segundo ele diz que é cantor, tá sendo apresentado aqui na delegacia do primeiro distrito Arma de fogo, facão, qual é a música que você quer cantar? E o que é uma recordação, alguma coisa referente pra alguém especial da tua vida? Pode o microfone pra ele poder cantar Nem que ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser um nada Nem que ser só seu amigo e não poder te levar pra casa Nem que ser só seu amigo e não poder lutar Se um dia você me chamar Me convidar pra debaixo de uma árvore E cantar o seu movimento O que está acontecendo com você, eu não sei Então toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo Eu sou até a mulher da minha vida